Não olha pra trás Não olha pra trás Não olha pra trás A bala vai cantar Bandido na favela armado até os dentes Dizendo olha pra frente O sistema é esse ninguém vai mudar A bala vai cantar Toca de recolher começa o fecho as portas No submundo pra sobreviver é uma droga Pessoas direita nesse mundo inconsequente Fabela atiradente Não olha pra trás 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 não, não olha pra trás não O bicho vai pegar Não olha pra trás não, não olha pra trás não A bala vai cantar É, agora é a pura realidade Nos morros, nas favelas e também no asfalto Se liga pô, Mangueira след do Alemão Vintém, Cavalo de Aço Diviné, Morra Azul Cesarão, Juramento Lixão, Rocinha Matriz, Antares Tendê, Vobó da Enra Jacarezinho Rato Molhado Vidigal É, não olha pra trás não O bicho vai pegar Não olha pra trás não, olha pra trás não A bala vai cantar Não olha pra trás não, olha pra trás não O bicho vai pegar Não olha pra trás não, olha pra trás não A bala vai cantar Tchau.